Do Filo, né? Festival Internacional de Londrina de Teatro, com apresentações gratuitas nesse final de semana. Hoje, sexta-feira, às 7 horas da noite, na Praça Tome Nakagawa, tem um espetáculo muito legal com a classificação livre, tá bom? Amanhã, sábado, dia 1º de julho, às 11h30, no Calçadão, tem a apresentação Mil Litros de Preto. A maré está cheia. Você pode conferir toda a programação do site do festival através filo.arte.br.